Mano, toda vez que eu tô fazendo exercício Tipo tarde da noite, a música Fica muito acordado também A de Moldais não é VTuber A de Moldais não é Então uma VTuber Te ajuda a dormir A noite É isso que eu entendo Sim, escuta o leve da Crone, da Pavolha Ou da Lucas Trimavia Isso significa Que VTubers Estão te controlando É isso que eu tô entendendo Ida Eu não sou bobo, caralho Tá ligado Bem-vindos a mais um episódio BDB Podcast Meu nome é Phil E eu tenho uma coleção de mangás Estimada em Um milhão de dólares Junto comigo está como sempre CB Bem-vindos ao nosso Quinto episódio sobre coleção de mangás E eu tenho uma coleção de mangás Estimada em Aproximadamente Quinze coleções incompletas Com primeiros e segundos volumes Não acho que dá muito E Ida Olá a todos Meu nome é Ida E eu tenho uma coleção de mangás Estimada em Sete Sete mil reais Também custo como três dólares Bom Episódio de hoje Nossas coleções de mangás Assim né Nós claramente somos profissionais da área Profissionais da área de coleção de mangás Nós temos muito pra falar Não é mesmo CB Ida Nossa Que muito Eu tô com uma pauta gigantesca aqui Espera que nossos ouvintes podem ver Ainda bem Porque eu não tenho nada escrito Assim Nossa Que ó Eu tô com Hoje eu tô naipo Hoje eu tô naipo e barbichas Assim sabe Bem na vibe de improvisação É quase toda semana A gente tá assim na verdade Sem tempo irmão né mano Depois de que Depois de que Que as coisas estão começando a voltar ao normal né mano Sem tempo irmão Sem tempo Ah o Dival eu te me preparei Até demais Não O Dival foi o último O Violet foi o último episódio que eu vou Sim Estive preparado A partir de agora Eu só vou tá na vibe assim Tá ligado Deixar o Dentro me levar Mano Então Bora lá Bora lá Bora lá CB Qual a definição de coleção Que vou ligar Cara Tem a porra de uns Livrinho De quadrinho Com desenho japonês Que custa 30 conto Cada um E o pior é que Não vou reclamar Que tá esse preço Eu vou reclamar Dos cono Que compra E existem indivíduos Que vão até umas lojas Especializadas Compra esse livrinho Por 30 conto Pra se divertir Lendo historinha japonesa Ou que compra Por 25 conto Do careca Da Do careca Da Amazon Em nome de Rio Exatamente E esses indivíduos A gente chama De colecionadores De mangá Porque eles Colecionam Mangá Pior que Pior que Você tem que agradecer Que você tá comprando Quadrinho Tradicional Tipo DC Comic americana Comic americana Comic americana Tá tipo Que sem conto Um bagulho Caraca Tá tipo Tá bem cara Por um conteúdo Que tipo Mesmo Com o tamanho Da página Tipo Você contabilizando O tamanho Da página Que é o maior Tal Tem menos conteúdo Por tipo Por volume Do que o mangá Caralho Ainda bem Que a gente Só é o toquinho Fedido Por enquanto Por enquanto Imagina daqui Um ano A gente tá Falando Sobre Multiverso Marvel E amigo Você sabia Que na verdade Marvel é muito Melhor do que DC Comics Porque na verdade O Homem-Aranha É gay Qual Homem-Aranha Sei lá Qual dos 300 mil Mais morais O Marker Eu não vou tentar Te refutar Quem sou eu Pra dizer alguma coisa Não é mesmo Mas Bom Já que a gente Já começou Com essa Lindíssima Bela É Início né Falando sobre Estimativa Da nossa Valor Da nossa coleção Não é mano Tipo Pra vocês Qual é A coleção De vocês Que vocês Mais acham Que vale Tipo Maior 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 Contidade De dinheiro Totalmente É Atualmente Acredito É Se você Por tipo Total Ou por média Por exemplo Sei lá Você tem uma coleção De uma Pice Hoje em dia É Não Eu digo Tipo Tá ligado Valor De sei lá Raridade De encontrar Quantidade De volume Saca Saca É Mano Eu acho Que a Diga Diga Pode falar Mas pra mim Raridade Talvez seja A de Green Lagoon Por ser Antiga E uma Editora Que não Existe mais Talvez Tirando ela Sei lá Samurai X Não sei Também tem que ver Quanto é a demanda Cara Interessante Pode ser raro Mas se você não tem demanda Pra Sky Cara Mas eu acho que Samurai X Deve valer mais Gigan Lagann Gigan Lagann Tipo É menos volume Mas tipo É mais antigo Eu não lembro de ter visto Goren Lagann na minha vida Assim Ah mas hoje em dia Você também não vê Samurai X Não Ah já vi mais do que Goren Lagann Tipo Eventos Essas coisas Mas Tipo Quando foi a última vez Que você viu Quando foi a última vez Que eu fui em um evento Então faz o que Pô Dois anos Cinco anos Então Então É meio foda né Faz um tempinho É Mas Não tem uma base de dados Muito sólida pra dizer isso Bom Mas CB Qual Qual é Valiosa Cara Se eu tivesse inteira É que eu Comprei sei lá Os sete primeiros volumes Mas eu acho que seria mag Porque eu Lutei pra caralho Pra conseguir aquele Primeiro volume Por setenta conto Aí depois eu devo ter pagado Uns trinta no segundo Tipo O mangá com a página Toda amarelada Fudida E Eu acho que eu de valor Iria pra caralho Tem alguns volumes raros Assim Só que o mangá tem Acho que mais de quarenta edições É meio foda Ah mano Mas tipo Mag Mag eles não estão Reimprimindo Tá ligado Então Teve muito valor Pois é Mas quem que compra mag Também Filma a coisa só Cuidado com a interferência No microfone Pode pá Pode pá Então Mas não Tipo Agora que o CB Tava falando de Mag? De papel amarelado Eu me lembrei Agora que eu comprei A porra do Dead Deadimus Destruction E E mano Veio em papel Off-White O brasileiro O brasileiro Ou japonês O brasileiro Vem papel Off-White E isso me deixa Muito decepcionado Porque tipo O mangá é caro Pra caralho E dois Que é Porra do mangá Do Inuyasano Então Inaceitável Não é aceitável Mas o que? O papel off-White Não é bom O papel off-White É branco Não O papel off-White É o papel amarelado É o amarelado? Não O papel off-White É o branco É tipo O da repreensão De Toquebol Não é? Não Não? É off-White Justamente Porque não é branco Jurei que era o branco Cara Mas Enfim Será que eu tô olhando Agora a minha coleção Do Green LaGover Ela tá Pelo menos No primeiro volume É que tem bom estado Ele é antigo Mas a página Ainda tá Com o tom normal Eles daram Uma impressão Boa Não foi Papel off-White É papel De mangá normal Papel jornal Bom Não é o caso Mano Acho que o que Tem mais valor Assim Provavelmente É Monster Não é Berserk Porque Mano Então Eu pensei em falar Berserk Mas tipo Berserk Estão reimprimindo Então na real Tá bem fácil De encontrar os volumes Faz sentido Talvez no máximo Por quantidade de volume Tá ligado Mas Monster Monster Tá difícil Pra caralho De encontrar Cada volume Já custa Tipo 80 reais E tipo É grande É entre Monster Ou Eu ia assumir Pum-pum Tá ligado Pum-pum É tão difícil Tipo Em loja Eu vejo Um dos volumes Vendendo Mas eu não sei Se é tão difícil Ah não sei Não Então Mas justamente Se Encontrar um volume Mas eu não encontro E os outros Pô Ah justo Mano Não tá fácil De encontrar Muito raro Muito raro Entendo Entendo Mas Eu acho que Eu não tenho muitos Mangarras raros Porque Eu sou cadelinha De manga Quer dizer Não é que eu sou Cadelinha de manga nova É porque eu tenho Preguiça de atras De manga velha E Não tenho bolso Pra isso também Então tipo Manga velha Eu dificilmente Começo coleção Antes eu começava Tipo Comprar Toriko Ninguém Mas eu comprava Toriko Mas Eu inventei de comprar Os mangãs antigos Já Só que É Foda Acha É Mangãs antigos Eu também não tenho tanto Em duas partes Em parte Porque tipo Eu não tinha saco Pra ir Cê não deu nada Porque É É Também não tinha vontade Porra Correr atrás Mas tipo Se eu vier uma oportunidade Eu comprei Por exemplo De Garen Lagann Eu sabia Eu sabia da loja Que tinha os últimos Seis volumes Do cinco ao nove Sei lá Não lembro agora Aí eu só fui procurar Do um ao quatro Eu achei do um ao quatro Eu comprei do seis Do cinco ao nove Depois Foi muito Por oportunidade Porque eu sei Ou porque eu queria muito Por exemplo Samurai X Eu queria comprar Samurai X Aí Primeiro evento Que a gente foi Cara Esse box Aqui Os primeiros 15 volumes Samurai X 150 compras Esse bom Não é? Porra 10 por mangá É verdade Esse bom Aí eu comprei Aí depois Foi caçar o resto Eu me arrependi De comprar alguns Que eu comprei De banca E tava em mais estábulas Eu achei Em melhor estábulas Eu queria comprar De novo Esse é o dilema O dilema De um colecionador Não Porque mano Ainda assim Tá ligado Em partes A gente tá A gente tá colecionando Mas a gente não é O Rápido Colecionador Tá ligado Que vai tipo Botar Os mangás Em saquinho Plástico Pra ele não estragar Esse é um nível A gente ainda não chegou Nesse ponto Tá ligado Mas A gente tem Mangá pra caralho Mas mano Pra vocês também Quero saber Qual que é Coleção de mangás Que com mais Maior valor Sentimental 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 Deixa eu pensar Eu tenho duas Samurai X Que foi a primeira Que eu realmente queria Grande assim Que Né Tem que saber Tem outras grandes Que eu terminei Tipo Micekoi Micekoi É Uma das mais longas Que eu tenho Porra Do jeito que Dos mangás Estão indo Todas as séries Estão alcançando Então Que eu realmente queria Porque foi a primeira Série de mangá Que eu li inteira Na vida Eu li tipo Prestado Depois eu testi Comprado E a outra Seria Cação Dragões Caralho Que é uma série Que eu descobri Por nada Assim Tá ligado Eu entendi O que aconteceu Você falou Tipo São cinco Cinco coleções De mangá Mas tudo bem As duas que tem As duas que tem Samurai X E Caçando Dragões Por motivos Completamente diferentes É que as duas Também são grandes Mas tipo Meio foda Assim Tipo Caçando Dragões Eu achei Tipo A cagada Assim Tava aí dentro A loja Anunciaram Eu Peguei lá No instante Arte legal Eu Vamos lá Fazer o que Aí foi Uma que eu Puta Essa foi Tipo A descoberta Que eu tive Com o mangá Assim E você CBN Eu A minha Sabe É complexo de Estocolmo O que você se apaixona Pelo seu agressor Então é esse o caso Pandora Hertz Maldito mangá Mano Porque eu lembro Eu já tava em um evento Aí eu olhei pra cá Do primeiro volume De Pandora Hertz Aí eu pensei Ah foda-se Sabe É um mangá de 12 conto O que pode dar errado Eu comprei E aí eu comecei a ler E eu gostei pra caralho Da história Tipo Muito Muito mesmo E aí eu comecei A comprar mais Até chegar No fatídico Volume 12 Que simplesmente Não existe E aí Eu vivo nessa É o 12 ou 9 Eu nunca lembro Eu acho que é o 12 Que não existe Enfim Mas tipo Eu vivo nesse vazio Sem fim De que eu simplesmente Aceitei Que eu nunca vou ter O volume 12 Desse troço Enquanto eu continuo Colecionando Que nem uma vagabunda Mano Mas tipo Quantos volumes Tem Pandora Hertz? Cara Se eu não me engano São 20 ou 25 Deixa eu Pesquisar aqui Calma Caralho Mano Mas aí sim Mano Aí você pediu Pra se fuder Você gostou No Berserk Oxe Ah mano Mas ainda sim Não Você tem que entender Que quando eu comecei A Estava com Minha estratégia Traçada Velho Você matou Pessoas Pra conseguir Voluntas de Berserk Não Assim Velho Cuidado Fio Microfone Ah não Então eu sei O que é Não é Porra Por cima Bom Mano Minha estratégia Estou completamente Traçada Pro Pro Pra Berserk Eu estava Tipo Mano Assim Focado Em Berserk Apenas Colocionar Berserk Apenas Atrás Berserk É Foi isso Mano Eu peguei Um bom Momento Pra colecionar Também Porque Tipo Porra Acho que o único Volume Que foi Difícil De encontrar Foi Sei lá O 4 Ou 3 Ou sei lá Foda-se Não Foi o 13 Ah sei lá Qual que foi O 5 Você vibrou De alegria Quando você Encontrou Ah sim Vibrei De alegria Chorei Porra É emoção Mas Tipo Assim né É que Não Acho que Quando você Começa A colecionar Uma série Que tem Mais de 20 Volumes Assim Você tem Que tá Você tem Que tá Dedicado Assim Tá ligado Você tem Que Admitir O compromisso Tá ligado É por isso Que eu não treino Nenhuma das Minhas Covações É É uma Coisa Que Um negócio Sempre pesava Pra mim Quando eu Ia comprar O mangá Tipo Comprar O mangá No Pra semana Eu Acho que Será que Eu vou Conseguir Terminar A série Era Tipo No começo Era mais Tipo Meio foda Assim Ia comprando Ia comprando Um pouquinho Depois Eu comecei a pensar Tá Tô Começando Ficar sem espaço E sem grana Então tipo Vou começar a ver Eu quero terminar Essa série Mesmo E Porque tipo Assim Acho que Eu não Comecei Que eu não gostei Muito Eu já fui Me livrando Com o tempo Aí Comecei A europei Vendi Você vendeu Você vendeu Onde É Onde Eu ofendi Pra algum amigo Nosso Ou eu dei de presente Não lembro Caralho Eu não me lembro Eu me lembro De ser tipo Dando a porra Do Do Mangá Lá Você também Se livrou De cavaloiro Zodíaco É Aquele Grateado Lá Não sim Mas você se livrou Dele também Eu dei de presente Pra alguém Caralho Mano Não Você não tá Com nenhum Mangá É isso Mano É que eu tô assim Eu já me livrei De uns Mangás Só porque Não tinha espaço Eu desisti De vender Já Ah Ah Eu lembrei Eu vendi Seria Faviente Pro CB Por um preço Bom Pra caralho Nossa Que merda Que eu fiz Com a minha vida Quando eu comprei Aquilo Sinceramente Meu Deus Não Assim Eu te dei Pro preço Camarado Assim Mas Se ainda comprou Você era Pro cliente Por que Que eu fiz isso Por que Por que Enquanto isso O maluco Tá me Estorquindo Pra me vender As porra Dos 3 volumes De vagabundo Eu já te vendi Estorquindo Eu te vendi Por 50 conto 3 volumes Raros Volume raro Cabeça Na minha pica Né mano Acabaram de Reimprimir Os 3 volumes Ah Se você quer Comprar em Offerwatch Por 30 conto Cada um Vai lá Aliás O CB Negócio Que a gente Já discutiu Eu ainda Quero trocar O meu Primeiro De full metal Com você Porque o seu Deve ter Menos danificado Que o meu Tem tipo Uns daninhos Na capa Cara Cara Eu vou Fazer uma proposta Aqui Se você Em vez de pegar O primeiro Você pega Do primeiro Ao sétimo Eu só quero Me livrar Dos meus mangás Antigos Tá bom Acho um canto Aqui pra se tocar Ótimo Então Foda Aproveita e leva Meu primeiro volume De pum pum Alguns mangás Com conteúdo duvidoso Que a gente ganhou De brinde Em algum evento Sim O seu violão Meu violão Longa história Longa história Que não cabe Ao dia Basicamente Eu vou hipotecar Minha casa Pra pagar Oída Por uns favores Nem deixaram Falar Qual É o meu Mangá Com maior Valor sentimental Estão esperando Você falar Com maior Valor sentimental Muito obrigado Por perguntar Achei Que ninguém Ninguém ia Perguntar Mas bom O meu Mangá Com maior Valor sentimental É One Piece Boa noite Tenham um bom dia Ah tá Tchau Eu conheço Outra pessoa Eu fui pensando Essa pessoa Porque ela É icônica Em relação A One Piece A mina lá Que tem a coleção Boa parte Da coleção De One Piece Que ela ganhou Mas você tem A coleção De One Piece? Eu tenho Eu tenho Desvolume 1 Meu Deus Eu tenho Do volume 1 Até o 20 Tá ligado Não tá Completo Obviamente Porque senão Tipo Quem tem One Piece Completo É Corno Mas o que isso Tá Corno Ou só Corno Não existe Justificativa Não existe Expande Porque caralho Só A coleção Ah tá Pode Mano Tipo Mano É o primeiro Mangá Que eu comprei Na minha vida É um Tipo É um Tipo Gosto Pra caralho É um Daquele Tipo De negócio Que tipo É muito Conhecido Mas poucas Pessoas Assistiram Tá ligado Porque ninguém É corno O suficiente Pra assistir Mil episódios De One Piece Cara tem o maior Chifre do mundo Não Eu sou Pra caralho Mas Eu né Eu sou O corno Supremo E tipo Mano Daqui a Três semanas One Piece Vai tá chegando Um episódio Mil E eu Vou tá lá Pra chegar Pra esse Pra esse Momento Ah não Relaxa Não será que tá Na reta final Pela oitava Vez Tá chegando Confia Confia que tá chegando Vai lá Corno de One Piece Eu já expliquei Essa porra Trezentas mil Vezes Mas Tipo Vocês são Tipo Entra pro ouvido E sai pelo outro Ouvido de vocês Tá ligado Vocês se recusam A escutar isso Não sei Eu só tô te zoando Mesmo Incrível Mas Não é isso Tipo Sei lá Sim mano Primeiro mangá Que eu comprei Ah sei lá Foda Eu me lembro que Sei lá Uma criancinha Comprando os mangá Na banca Que fofo É isso Acho que o primeiro mangá Que eu comprei Mesmo Foi tipo Mai Ou foi tipo Big Hero 6 Tá ligado O filme da 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 Disney Caraca Foi tadinha Isso era um mangá É então Ou era um mangá E depois Era um filme Ou vice-versa Mas eu lembro que eu comprei Ou foi isso Ou foi Ghost in the Shell Nossa Que criança compra Ghost in the Shell Sim mano Nossa É criança de Cinco anos Lendo Ghost in the Shell É que tipo Não faz Tipo aqui eu comecei a comprar mangá Mangá físico Meio tardio Assim Lançou o Ghost Deixar o mangá Porque tava saindo o filme lá Tá ligado O da Scott Johansson Live action Não muito bom Ah que isso mano Eu gosto desse filme Ah quer dizer Não é bom né Não é uma obra prima Mas é Mano Um bozinho Vou dizer também Que eu não assisti Não assisti Ghost in the Shell O original Nem li o mangá Nem assisti o anime Ou se é que tem anime Ou Liga os animes Bom Não vi Mas eu Curti o filme Tá ligado Posso só falar Mais um mangá Que realmente Teve um impacto emocional Assim muito forte Não Não pode Acabou esse segmento já Vamos seguir Por em frente Foda-se É Tá bom Cara A primeira e a única coleção Assim que eu fechei Realmente Pra saber meu nível Forte Ove Apocalipse Simplesmente Nossa O melhor mangá De zumbi E absolutamente Ninguém Conhece Esse mangá O cara Ainda tem esse mangá Que merda Por que eu tenho isso Eu já doei Minha coleção inteira Doido aí Mas Cara Eu comecei a comprar Porque eu achei As capas Quando ficavam Do lado da outra Bonitinha E O pior que eu também Eu tinha uma coleção dessa Eu não lembro Eu dei um fim pra ela Eu não lembro pra que Eu não sei Talvez algum mendigo Esteja lendo forte Eu vou apocalipse Agora Por minha causa Mas Não tá Mas Eu dei algum fim pra ela Mas não lembro Não faço até de onde Mas tipo Eu lembro que eu comprava Por um tempo Saudades Cara O negócio é chegar no sebo Tá ligado Chegar no sebo Com uma pilha De dois metros Assim De mangá Tá ligado Toma Toma esses mangá Ó É isso que eu quero fazer Com muita coisa Só que eu não tenho moral De chegar no sebo Com uma pilha de mangá Mano Bora Nós três lá Então No sebo Doar Mangá Com três sacos Vai dar o si Pior que Eu não tenho mais muita coisa Eu tenho tipo Um sep tido Que eu comprei Por engano No game no life Volume 1 Que o único volume Eu tenho esse também Pra doar Principal Let nova Editor adora Mas pra que eu dou Pro sério Nossa Tem algumas de feite Eu devo ter um A5 De rezero Opa Tem umas de feite Dá pro pai Pode pegar Pode pegar Tudo Você quer de rezero Também Tô Tô vendendo A preço de banana De rezero Eu já dei fim Tão Tô rezero Eu também dei fim Porque tava foda Mas se tem Esse até Que volume de rezero É Me dá 15 segundos Se é o original Ele tem até o 2 É Porque mano Eu me lembro Que rezero Eles O Anini Começou a lançar Tipo Lançou o volume 1 e 2 Eu esqueci Que eu botei tudo Na minha garagem Porque eu não ia ler Tão cedo Mas eu devo ter Até 5 6 Por aí Quando o rezero Só foi até o volume 2 Não Foi até mais Foi até mais Só que tipo Eles lançaram Tipo volume 1 e 2 Aí Tipo Ficou um hiato Durante tipo 3 anos Uns 2 anos Tá ligado É tipo Do nada O Panini Resolveu voltar A lançar Não era outra série De rezero Tem mais de uma Não era rezero A não ser que eu esteja Confundindo os nomes Mas rezero Não é o da menina E a roxa Lá não Sim mas tipo Pelo que tava escrito Na capa Achei que era outra série Não Era rezero Também É que tipo Eles Separaram Entre arcos Tá ligado Aí foi tipo Foi a Foi o primeiro arco Lá que era Não sei o que lá Na capital Aí depois Tipo Depois Eles Reiniciaram tudo De novo A contagem Dos mangás E tipo Lançaram outro arco Começando da contagem 1 Tá ligado Volume 1 Entendeu? Dá pra entender É Não Não saquei Não saquei Só queria listar Algumas coleções Que vocês tem ainda Pô Vai receber Coleções Vagabond Vagabond Nossa mano Agora Tipo A coleção que eu tô mais Ripado agora No momento É Vagabond Velho Porque tipo Mano Vagabond Tá bom demais E 2 É um mangá Que eu sempre Quiso comprar Há muito tempo Atrás Desde quando eu tava Tipo Colecionando Berserk Só que eu ficava Mano Eu já tô Colecionando Berserk Eu já tô Tipo Mano Quebrado Tá ligado? Tipo Eu pensei Mano Não vou Não vou Começar Comprar Vagabond Só que agora Que eu não tô Colecionando Porra nenhuma E tipo Eles começaram A reimprimir Vagabond Mano Tipo Agora É o melhor Fucking momento Pra comprar Vagabond E tipo Mano Que história Boa Que história Incrível E bom demais Cara Vale a pena Demais Cara Eu acho Que a minha Eu vou Hypar Pandora Huts Porque eu achei O volume 12 No site da Panini Na pré-venda Se o volume foi lançado 10 anos atrás Vai estar na pré-venda Com previsão de envio Daqui duas semanas Provavelmente vai chegar Uma caixa de pedra Na minha casa Mas tudo bem Tipo Aqui eu continuo Eu queria continuar Tokyo Go Só que tipo O problema é que Eu comecei a comprar O RL Eu tô falando Eu comecei a comprar No Raiz E agora eles estão Reimprimindo Só que estão Reimprimindo Por um preço absurdo E com um papel diferente É né Tá mal Impresso Bonitinho agora Tá bonitinho Mas eu prefiro O antigo Cara Agora Eu não quero deixar Minha coleção Com dois papéis Diferente Vai ficar cagado É seu otário KKK Eu tenho a versão Antiga toda Bonitinha Completinha Otário Mas me vende Seu coleção Aí Por favor Vendo por Dois mil reais Fechou Fechou Mano Quero dois mil reais No meu Pix Até amanhã As coleções As coleções que eu tô Tô hypando É que eu sou Eu sou o contrário Aqui Eu tô com coleção Demais Que eu tô continuando Mas é o que eu devia Overlord Overlord Especialmente Muito mangá fino Um cara pra caralho Mas eu tô Refindo essa merda Ah não Eu quero lembrar Que papel é Que ele tá caro Que papel é bom O gol é rapidão É Só porque eu acabei De falar de Tokyo Ghoul Tô olhando o site Da Panini E estou com promoção De Black Friday De 35% off Em Tokyo Ghoul E Tem praticamente Todos os homens Só caso alguém queira Eu provavelmente Vou acabar comprando Eu não quero Tokyo Ghoul Infelizmente Eu fui Tokyo Ghoul Um dos que tipo Se eu não tivesse Já tipo Atolado Até o pescoço Com série Que eu tô Funcionando Eu até comprei Isso e Zero Not Sky Eu também comprei Mas tipo Até o pescoço Entendo Tem mais séries Que eu tô ripando Eu tô retomando Duas Caçando Dragões Que eu conheci Nossa Vocês percebem Eu adoro Caçando Dragões Você gosta De Caçando Dragões Eu percebi Assim E Tânia Day Eu também tô ripando Loli Guerra Basicamente Loli Guerra Foder Ah mas também Interessante Que deu origem A muita Funfique Nossa Meu amigo Meu amigo Eles também Tão com promoção Na Black Friday No Kazenband Monster Velho Bem fodendo Meu amigo Tá por 80 Geralmente é 90 Não Não É que tipo Tá o preço original Aí Mas tipo Tá falando que Tá com 30% 35% Não calma O preço Eu achei Eu achei que Já tava com Desconto Ainda tem Mais Nossa Que incrível É porque O de Tokyo Go tá por 25% Eu achei que Era por 30% Nossa Eu vou Comprar Tudo Nossa Eu quero Muito dar Um apoio Pro comércio Local Mas o careca Dono da empresa Com o nome De Rio Tá com Mangá Da TNDI Por 5 reais A menos É então Se for somar Mais mangá Acumula Rápido Para um caralho Pior que Nem o careca Dessa vez A Panini Tá com As promoções Boas É que Sei lá É que Eu tô Usando Só pelo site Do careca Aí Dá uma Dor no coração Porque eu quero Muito dar Um apoio Pro comércio Local Mas eu não Tô em condição De torrar Muita grana Mais Compreensível Mano Pra vocês Verem Como a gente A gente A gente Mano A gente É os Véio De colecionar Mangá Tá ligado A gente já Não tem Mais pique Para colecionar Mangá Não Nem dinheiro Na verdade Não Tipo Eu tô Mantendo As coleções Que eu tenho Tipo As que eu tenho Mesmo Eu Como Eu comecei Na morada De aluguel Tá ligado E eu não Vou drovar Porque eu gostei Do lugar Só que eu Me odeio Porque tipo Comecei uma série A mais Sendo que eu Não tô Em condição De começar Uma série A mais A única A única luz Do final do túnel Que eu tenho É que tipo Neverland Tá acabando Graça Só falta um volume Quais são as Quais são as Que eu tô Acompanhando Agora My Hero One Punch Neverland Tá acabando Mas né Tem uns volume Overlord Kaguya Sama Namorada De Aguguel Caçando Dragões Dunia The Evil Bak Monogatari Medin Abyss É muita Coisa Cara Você ainda Tá acompanhando Muita Coisa Porque eu Só tô Acompanhando Tipo O que Berserk One Punch Caraca Eu tô com Algumas Eu tô com Spy Family Paradise Kids Eu quero Acompanhar Deixa eu ver Eu acho que é isso No máximo Hanakokun Mas eu não vou Começar a ler Ver se eu gosto Pra continuar E Neverland Obvio Que já tá acabando E a desgraça Da minha alma Solo Level Nossa Cara Eu não sei Se eu vou Continuar Tá comprando Solo Leveling Solo Leveling Não era Não era Não era um Mangá de Gay Não É o Manro A Não era um Mangá de Gay Não É tipo Isso Cara O Ida Tá comprando Mangá de Gay Não Não é Yaoi Porra Ah tá Você tá falando Literalmente Mangá de Gay Não Não É Não Esse é Webtoon Coreana Popularzinho Tipo Tauró Só que Esse é Bom Aparentemente É Tauró Igual de Coreano Mas Solo Leveling Também é Não Tipo Mas Sobre o que é Solo Leveling Mano É Precisamente Um mundo Em que Precisamente Tipo Tem um Tem um Tem um Portal Assim Tipo Tipo É No mundo Moderno Também Só que Tipo Começa A Desbover Magia Começa A Tem uns Portais Que Tem um Monte Incursão De Bicho Tipo Pessoal Pessoal Forte Magia Vai Lá E Derrota Os Bichos Lá Os Caçadores Pode Pá Isso Isso É Bem Cara Do Ida Eu Fiquei Pensando Mas Não sei Só o Leveling Parece ser Um Mangá Muito Nada A ver Pro Ida Tá Comprando Tá Ligado Mas Agora É que não foi A iniciativa Própria Que eu Comecei Foi Por Recomendação Já Entenderam Como Mas Cê Tá Curtindo Né Que eu Sei Eu Tô Curtindo É Eu Sabia Isso É Bem Sua Cara Aí Não Vou Mentir Não Parece Legal Eu Só Não sei Quer dizer Eu Acho Que O Mangá Vale 50 Conto Porque Tipo É Todo Colorido Tá Ligado Nossa É É Todo Colorido Só Que É Papel De Inglês Sabe Não sei Se você Gosta Não curta Não Cara Eu gosto De sentir A textura Do papel Assim Tá Tipo Na minha Opinião Vale o preço Mas Se é Verdade Ou Se são As As Da Minha Cabeça Não Confio Muito Não Mas Se pá Você ouviu De algum Lugar Cara Eu Não Sei Tipo Tem uma Informação Perdida Na minha Mente De que Talvez Isso Aconteça Mas Eu Não Posso Confirmar De nenhum jeito Confia No Cara Confia No Cara O Cara A gente Já tarou O cara Sabe Do Cara Sabe Mas Caraca Vai Vai aumentar Pra quanto Vai Tipo Aumentar Pra 40 Agora Eu acho Que é Pouquinho De 25 Pra 30 Se Aumentar Mais Eu Me Quebra Mas Eu Acho Que Foi Uma Loja Muito Específica Que Eu Vi 32 Mas Acho Que Não Reajuste Geral Não O 32 O Único Que Eu Vi Foi O Lá Do Inuasano É É Não Mas Daí Tá Caro Mesmo Tá Tipo Mesmo Mas É Tipo Como que Eu falo Tem alguma coisa Diferente dos Outros Ou Só Tá Mais Caro Porque Sim Cara Não Sei Por que Tá Mais Caro Tipo É Tipo A Qualidade Nem é Tão Boa Assim Tá Liado É Um Papel Off White É Uma Capa Tipo Bem Normal Tem uma texturinha Assim Tá Aliado Mas Tipo Nada Especial Tá Aliado É Que Eu tava Pensando Em começar Sobre o que é DDD Eu não vou Eu não vou Tentar Falar Isso Você 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 Não vai Ler Tá Bom Eu vou Literalmente Acatar o que Você disse Desistir Dos meus sonhos Você falou Que eu não Vou Mano Eu Gosto Eu acho Bom Mas Tipo Mano Conhecendo O seu Tipo De TDAH Eu sei Que você Não vai Ler Especialmente Depois De eu Falar Sobre Ele Entendo Entendo Ele é Depressivo Tipo Menos 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 Que Pum Pum Não é um comparâmetro Eu acho Com todos Eu explico É Sim Mas Sei lá Mano Mas tipo Mano Se eles fizerem Outro reajuste Vai ser o que Vai ser A gente vai A gente vai o que Eu quero todo mundo Nas ruas Assim Na frente Da Da Panini Na frente Do prédio Da Panini Assim Com cartaz Tá ligado Fazendo um protesto Ah tá Eu achei que era todo mundo Na rua Rodando a bolsinha Na frente Da Panini Não Não Fazer protesto Tomar a rua Assim Tá ligado Cinco pessoas Protestando E uma Na frente Da New Pop Nossa É porque Esse é um bagulho Que eu Eu quero me tocar Que é como O mangá Inflacionou Ah sim Tudo Inflacionou Só que Foi Inflaciono É Tá tudo Só que O mangá Foi pouco Assim Da inflaciono Porque assim Só pra comparação De quem Mas inflacionou O que Tipo Desde que a gente Começou É Inflacionou Em tipo Literalmente 100% Aliás Mais do que 100% Era tipo 12 reais Que dependia Da publicação Nisekoy Era 12 É Nisekoy Era 12 Mas com todo respeito A qualidade Não era tão boa Então O preço Era tipo A qualidade De hoje É Não Não vou mentir Que tem uns mangá Que tem a mesma Qualidade Que o Nisekoy Naquela época Vende É que tipo Teve uma época Que foi o equilíbrio Perfeito Foi a época Do início De One Punch Assim Era um mangá Com uma qualidade Muito boa Por um preço De tipo 18 reais Sabe É Tipo Isso eu acho Lindo e perfeito É tipo Aí daí pra frente Foi desgraça A gente começou O que? 2018 Por aí Por aí É 2017 Eu acho Não tenho noção De tempo Antes da pandemia Foi Top 2007 Aí tipo Deu pra ver Foi tipo Visível Assim Dava pra ver Tipo Sei lá Cada seis meses Mais um Da pra ver Que o preço Estava subindo Assim Nas publicações Era uma merda Que tipo Dependei Que pela mesma quantidade Você parava De comprar três Passou a comprar dois Aí depois Eu comprei Meio caralho Passou a comprar um É Foi o sweet spot Né mano Famoso Foi o que? É Tipo Melhor ponto Entregado É mas Sei lá Tipo Na real Que É na real Tipo Mano Desde começou Vagabonde Vagabonde Vendia por quê? Tipo Dezessete 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 e noventa Eu acho Por aí Tipo Vagabonde É todo O meu foi cinquenta Mas O original É Não mas é que Você foi otário Comprando Quando tava Difícil de encontrar Né Mas tipo Mano Vagabonde Começou a lançar Tipo Tempo pra caralho Muito tempo atrás E tipo Vendia por Dezessete e noventa Qualidade boa Tá ligado Porque naquela época Também era só Tipo Impresso nessa Qualidade boa Mesmo Os mangás Tipo Classicão Né Tipo Sei lá Berserk Vagabonde Sei lá O que mais Globo solitário Aí tipo Os outros mangás Era meio Foda-se Né Eles se imprimeu Em uma Revistinha Cara Você é que os melhores Mangás são os imprimidos Nesse molde Tipo Molde literalmente Assim De De One Punch Tipo Os meus de Adin Tem uma qualidade Implicável Por Dezessete Conto Saudades Inclusive Ah é verdade Não Mas É muito aleatório Deles ter impresso Vagabonde Não É Adin Né Essa qualidade Tão boa Nessa época Pois é Porque você viu Você viu os que eles Estavam imprimindo Tipo One Punch Vagabonde Berserk Era tipo Tudo Mano Brabo né Todo mundo conhece Mas Adin É meio aleatório Eu acho Ah não sei Ah não sei Até que É tão Nuzinho Adin Eu entendo Inclusive Mas não é No mesmo nível Aqui Tipo Berserk Vagabonde Ah não Eu acho A Adin Não é um clássico Dos mangás Agora Sim É isso que eu tô falando Literalmente É esse o meu povo Caralho Realmente Concordo Plenamente Com você Adin É um Bicho Assim Tô comparando Com o que eu tenho Na coleção O Green Lagun Por exemplo Não faço Desde quando saiu Mas tipo É a mesma qualidade Tipo Desmangar O alto Se não me engano Tipo Um Bucu novo Na vida Qualidade Questão 10 reais O Samurai X Que eu também Não sei De quando Foi Essa edição Da JBC É a edição Moderna Não a Antiga Por volta Dessa Marca 13 reais E a qualidade Principalmente Mangá Moderna Não lembro Se o papel Era melhor Mas É Não Mas Bucu no Hero É um Claro Exemplo Do mangá Que tá Sendo impresso Em Modo No meio Revista Assim Tá Aliado O papel Of White E que ainda Tá vendendo Por tipo Quase 30 Com Na real Tipo Todos os show Nesse Tão Assim Né Jujutsu Kimetsu no Yaiba Ah Se você olhar No instante Agora Do que eu tenho Pra ler Que é Que é Love Namorado De Alugar Overlord Só Overlord Tá Com papel Tipo Sufite Assim Só Que ele É metade Da Grossura Dos Outros O resto É tudo Revista Assim A questão De papel Ah Qual a recomendação De vocês Pra alguém Que Assim Tipo Porra Tô aqui Começar A colecionar Mangá Não Comece Assim Assim Eu tenho duas Não começa É Não faz isso Não seja Mais o que A outra É Se você for Começar É a mesma Que eu já dei No No programa Sobre coleção De mangá Pra não confundir Com esse Que é Nossa Coleção De mangá Uau Que diferença A criatividade Render É Tipo Começa Pela Se você Quer E Que você Acha Que você Terminar Tipo Não vai Querer Comecei Hoje Quero ler Berserk Não Mas Quero Berserk Vale a pena Não Mas Tipo Se o cara Não quiser ler Berserk Vai todo mundo Quer ler Berserk Tá Não escuta Eu sou de Berserk Ele já tá mal Sim Tipo Não Vai Vai pro que você Quer ler Aí Se você Puder Aí você vai Expandindo Pros Clássicos Você Quer colecionar Mesmo Não necessariamente De ler É Não seja E outra dica Não seja Muito Impulsivo Na hora de Comprar Não sei lá Tipo Puta Sei lá Caralho Box de Sei lá Ajin Achei Aqui Sei lá Caro pra cacete Achei Vou comprar Não seja O CB Ou o Phil Numa videoanime Tipo A gente é separado Aí você Diz Ah então Essa série X É boa Aí Outra pessoa É É né Desligou Aí a gente Contra a pessoa Boxzão Foi B2M Que o Phil Comprou por 300 Conto Um box Inteiro Porque a gente nem conhecia a série Até tipo 5 minutos Ah não Eu já comprava o B2M Mas tipo B2M é legal Mas Eu não comprava nenhum box De B2M direto Assim Então é Toma cuidado Podia ser seu Mas tipo Não seja trouxa Provavelmente não vai ser seu Mas não seja trouxa É Não vai ser seu Muito Mas tem Não seja trouxa Mas Minha recomendação Primeiro de tudo Não comece Segundo Procure outro hobby Você provavelmente não tem muitos amigos Pra tá colecionando mangá Mas se você Por algum motivo Tem certeza que é isso Que você quer É Vai pelo que você quer Que nem o Ida falou Tipo Tenha certeza Das séries que você quer Leia a sinopse Antes de comprar Se você puder Ler os primeiros capítulos Vê o anime Sei lá Tipo Tenha certeza Do que você quer comprar E Eu acho que A principal dica Tudo que não tiver No preço de capa Pesquisa pra você Tudo, tudo, tudo É Tipo Volume por 50 reais Talvez reage pro preço de capa Ou até menos Sei lá Na Amazon Porque Tem tudo na Amazon O maldito Jeff Bezos Pior que Uma vez Isso aconteceu Com uma pessoa Que eu conheço Eu sei disso Que eu tava com essa pessoa Na hora E foi tipo No mesmo local Na real No mesmo shopping Sabe ver o Sogo Plaza Shop Sim, sim Foi com aquela mina Lá Que você Ela tava comprando De uma piece A gente foi numa loja 70 conto Meu Deus Assim o volume lá A gente foi até a loja A gente contou Tipo esse capo Mesmo shopping Tipo Mas só andou um pouco Assim Mas tem que saber Onde comprar Onde procurar Cara Não só de mangá Mas Indústria de colecionador A especialista Engana trouxa Ah então Mas é que Especialmente Mangá Tem umas lojas Que tipo Elas são Fieis Em tipo Sempre vender Por preço De capa Tá ligado Não importa Qual mangá Que seja O quão raro Que seja Só que tem Outras lojas Que elas manipulam O preço Dependendo De o quão raro Que é Tá ligado Eu nunca vi Loja que tipo Tudo é preço De capa Mas Porra Ah não Eu não discordo De você manipular Preço Tipo Sei lá É que agora Tão reimprimindo Mas o primeiro De shingeki Por 17 contos Se você vende A preço de capa Você é burro Mas você também Fazer 300 reais É de fuder Aqui tem uma Uma das lojas Não lembro qual Que eles comentaram Que antes Ela compra Ela vendia Por tipo Preço de capa Assim Só que ela percebeu Que muita gente Comprava Da loja Por preço de capa Aí depois Revendia Por preço maior Você compra um monte De mangá Tipo Qualquer um Tá ligado Não importa o que seja Compra um monte De mangá Aí o que você faz Você arranca a página Dos mangás Tá ligado Aí você faz o que Você cola na sua parede Pra ficar com estética De mangá Assim Na sua casa E aí você faz um canal Do youtube com isso de fundo Exatamente Tem muita gente Que faz isso Bizarramente Com certeza Existe papel de parede De mangá Mas não Você tem que arrancar Página por página Você vai buildando o seu fundo Mas aí você escolhe Que mangás Que você quer comprar Né Você escolhe Vai que o cara Bota um Que é um Um berserk Assim Tá ligado Problemático Versus Cis Colocou um Pum Pum É Situação um pouco Inconveniente Assim Né Mas bom Guida o seu quadro Por favor Tá Se ninguém tem uma consideração final Vamos para as Recomendações Da semana Como sempre Começando Do CB A minha recomendação Provavelmente vai ser A mais controversa De hoje Que vai ser O Mercado Livre Mercado Livre É um antro De mercenário Inescrupuloso Só que É um garimpo gigantesco Assim Você consegue achar Umas coleções De gente Que honestamente Não quer vender Só quer se livrar De mangá Tá ligado E eu falo isso Pela minha coleção De 13 ou 15 Volumes de Bitoom Que eu comprei Por 90 conto E uma coleção De 15 volumes De Bloods Que eu comprei Por 110 E ainda vem Uns marcadores Brindes Tipo Se você tirar Sei lá 5 horas Do seu dia Para funcionar No Mercado Livre Você consegue achar Umas coleções Vem fodas É difícil Achar uma gavulsa Logicamente Eles vêm em coleção Mas Você consegue achar Muita coisa boa Se você procurar Mas Pesquisa preço Pelo amor de Deus Porque a maioria Dos preços São bem abusivos Viu? Mano Minha recomendação É Vagabond Que é bom E tá Reimprimindo Agora Então confia No pai Que vale a pena Comprar agora Demais Minha recomendação Minha recomendação Não vai ter Tanto a ver Com mangá Mas Porque os mangá Que eu já recomendei Eu já recomendei Até o inferno Em programa anterior Seria a caça do dragon Então eu vou recomendar Um jogo Que é meio dessa veia De Um jogo Que eu descobri Eu não descobri Sunless Skies Eu descobri Que eu acho É um review Eu acho Como eu já disse O jogo é Sunless Skies Da Fail Better Games É meio Worldlike Negócio Tá de Negócio Meio Lovecraft Tá na mesa É bom É Bem mais A parte Gameplay Bem mais Fluido Do que Sunless Skies Sei lá A preferição Sunless Skies Ainda Mas Sunless Skies É bom Dia Também tem nada a ver Mas eu vou recomendar Bael's Haku A Rolive Ien Segunda geração Também é conhecido Como Holocaust E Sei lá Rato Rato O rig dela é muito bom Diga-se de passagem Mas é Acho que é isso Muito obrigado T'a assistido Se você não percebeu A gente tá gravando Um pouco mais tarde Do que o normal Então a gente tá morrendo De sono Então é Por isso que a gente Tá um pouco mais agressivo Do que o normal Em parte Também O Phil tá morrendo Na cadeira dele Mas é Muito obrigado T'a assistido Não esquece A gente Nas redes sociais Que são Instagram Arroba Paitas de desenvete No Twitter Arroba Pdvpdcst Ou seja Podcasts Sem as vocais E no nosso canal Do YouTube Que é Pode ser A gente No Twitter Assim como Nosso Spotify E assistiu A plataforma De streaming Que a gente Tá E podcast Que a gente Tá Com esse Soundcloud Vai se inscrever Tocar Tocar O sininho Pra não perder As notificações Quando sai Vídeo no canal Que é toda Quarta-feira Lá Pro meio-dia E quando a gente Libera Os Podcasts Em todas as Plataformas Eu tô rodando Aqui pelo Mercado Livre Eu achei Uma coleção De cortes Do pdv podcast É de graça Estranho É Exatamente Nós temos Os cortes Do pdv São Uma Estrada Por quem Nos fala Que sai Toda quinta-feira Entre as Dez E meio-dia Depende Quando eu Consigo Postar E É Volta A nota Muito Se você Tá vindo Aqui Por causa Nossa Colaboração Com O nome Do canal Fio Conhecimento Expandido Grande De conhecimento Expandido Desculpa Que o Fio Que era Nosso Contato Muito obrigado De ser dado A chance Pro nosso podcast Vai tá saindo Bem depois Da colaboração Mas é A gente Tempo É uma construção Social Cara Eu realmente Não sei Com qual Índole Que Que o Senhor Conhecimento Expandido Veio Me contatar Mas Tipo assim Tamo junto É isso É bom gosto Né Fazer o que É bom gosto Né Melhor podcast Óbvio Mas é Que se você não percebeu Nossos programas Não são gravados Na ordem que eles saem Você deve estar percebendo Que isso aqui deve estar saindo No meio da desgraça Eu acho Vai ver uns programas Antigão Nosso Que Eu gostaria Que não fosse Implicado Mas a gente gravou Eu acho que o pessoal Não quer rever Os animes Que estão lá Não é Muito obrigado Você ter vindo Você ter vindo Entendo a chance Pelo nosso programa Mas é Alguém está mostrando O final para fazer Não compre mangança Não compre mangança Então tá Muito obrigado Você assistir de novo Não sei porque você está aqui Fala, fala Até a próxima Tchau Tchau Som do caralho